Valdir, foi dentro das nossas expectativas, um desfile muito emocionante, o pessoal da secretaria andando na avenida, eles perceberam, pessoas de cidade vizinhas vindo nos prestigiar, ex-alunos, o tempo nos surpreendeu, porque nós fizemos um cronograma para acabar mais ou menos às duas e meia da tarde, então assim, foi tudo muito dentro do que a gente esperava. Érica, vocês trabalharam durante todo esse tempo com reuniões, conversando com diretores, professores, enfim, realizado o decílio e com um grande sucesso. Valdir, nesse momento a única coisa que nos cabe fazer é agradecer. Agradecer a participação, o envolvimento de todos, todos os pais, todos os professores, diretores, a administração do Serginho, do Tristão, o apoio que todos nos deram. Nossa, é difícil até falar, expressar, porque... O nosso sentimento agora é de gratidão. Sim, nós estávamos preparando esses 100 anos, né, e a cobrança bem grande em cima da gente, precisava fazer uma coisa legal. E graças a Deus, com o apoio de todo mundo, da nossa equipe, que a gente não tem nem o que dizer, nossa equipe é uma equipe muito boa, os nossos diretores se envolveram, a gente sabe que foi dias difíceis para eles, né, porque a ansiedade de fazer tudo dar certo, e graças a Deus valeu a pena, deu tudo muito certo. Foi emocionante esse nosso desfile, a gente está muito feliz mesmo. Agradecer mais uma vez a todos, aos pais, que mesmo com esse sol quente, trouxeram as crianças para participar, e a gente via no sorriso, na carinha de cada um. Mas eles não perderam o pique, foram até o final. Muito, muito obrigada a cada vocês, cada pai, cada diretor, a cada funcionário da educação, e ao Serginho, o prefeito, que nos apoiou muito, como sempre. Muitos elogios, inclusive a definição por décadas, aí, as escolas apresentando, né, o desfile por décadas. Sim, é o que eu te falei, nós estamos, desde o ano passado, pensando nisso, então, nós, me lembro, assim, de, no ano passado, em mais ou menos, em outubro, a gente conversar e trocar ideia, foi a nossa equipe, Valde, a equipe que, junto, chegou a essa conclusão de fazer por décadas, juntar algumas escolas, que nós sabíamos que ia estar quente, esse período ainda é quente, né, a nossa preocupação com as crianças, a preocupação de fluir tudo bem, então, no final, deu certo. Foi a equipe, graças à equipe. A palavra que resume tudo, tudo que foi feito, que foi apresentado na avenida, também é gratidão, secretária? Gratidão, sem dúvida nenhuma, gratidão. Como a Erika mesmo disse, a essa equipe maravilhosa que nós temos lá na secretaria, as nossas diretoras, aos nossos funcionários de todas as escolas, eles vestiram mesmo a camisa para esse momento, então, é só gratidão. Eu aproveito a oportunidade para agradecer as escolas privadas, as estaduais, o nosso locutor, que veio de fora, né, Carlos Henrique, ele ajudou a brilhantar a nossa festa. Parabéns para todo mundo que participou desse evento de hoje.